Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Sikianime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 153, o penúltimo capítulo do Manga Nagatoro Saga. Ai mano, que tristeza, já chorei gente, eu vou confessar pra vocês, já chorei. Ah mano, falta só mais um capítulo gente, esse mais um né, no caso esse 53 e o último 154. E talvez o especialzinho do volume 20, né, talvez eu faça em live, levei em live com vocês. Mas enfim, vamos estar fazendo reviews aí né, já que no capítulo passado foi um momento muito feliz, e se beijando, vendo fogos, pai bola, e o bilhete né, aquele bilhete nem foi usado né, de pó de tudo né, de qualquer coisa né, poder usar aí né, imagina, uuuuuh, seria legal né. E a partir daí que nós vamos ver hoje, antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, se vocês vão se traduzindo aqui pra caramba, vídeos novos todos os dias, vou estar deixando a inscrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Aquele abraço bem gostoso para todos os membros do canal, ó, vocês são demais, meu Deus, parem de flotar aquele grupo, gente, mil mensagens gente, meu Deus. Os membros mano, e os que a Nagatoro nem entrou hein, meu Deus, imagina que a Nagatoro entra, fodeu mano. Mas enfim. Senpai! Esse capítulo começa com o Senpai né, desenhando a Nagatoro deitada no sofá né, e a Suno ali olhando os dois peixinhos né, que vai ser de lembrança pra ela né, já que ela vai ficar como presidente do clube de arte. Nós então vemos né, o Senpai conversando ali com o professor né, e o professor acaba perguntando que tipo de faculdade o Senpai vai querer ir né, se é uma faculdade particular né, uma faculdade pública. E pergunta né, qual que o Senpai vai escolher, nós vemos o Senpai bastante indeciso né, sem saber né, em qual faculdade vai escolher né, se vai ser a paga né, que é em Tóquio ou a outra né, ou a universidade né, ele não sabe muito bem em qual das duas que ele vai. Ele fica bastante pensativo né, e diz que quando viu a Nagatoro lutando contra uma oponente mais forte do que ela, isso meio que levantou ele né, ele acaba lembrando né, do momento que ele gritou vai Nagatoro, vai você consegue. Nós então vemos né, que o Senpai acaba se decidindo. Já na página seguinte nós vemos né, o Senpai e a Nagatoro andando, o Senpai pintando ali né, nós vemos o Senpai sendo o primeiro ali né, na escola de arte né, a Suno jogando coisa em cima da cabeça dele né, o confete. Vemos que ao que parece seis meses acaba se passando né, já que já está nevando. Vemos a Nagatoro e o Senpai novamente, a Nagatoro, ou melhor o Senpai indo nas competições de luta da Nagatoro, a Nagatoro vencendo e o Senpai fazendo vários desenhos né, já que ele está treinando né, para poder conseguir entrar na universidade. Nós vemos ali o Senpai se despedindo da Nagatoro novamente né, já que a Nagatoro está acompanhando o Senpai até o cursinho, vemos o Senpai desenhando. E chega o grande dia do resultado né, vai ver se o Senpai conseguiu passar, para ele poder entrar na universidade de Tóquio né, na universidade que ele quer. Ele então começa a procurar o seu nome, enquanto os outros dois amigos né, o irmão cracudo do Senpai e o outro garoto acabam chegando, perguntando se o Senpai conseguiu entrar. E eles acabam falando que os dois não conseguiram. O Senpai então consegue achar o nome dele né, ficando bastante empolgado né, dizendo eu entrei, entrei e o irmão cracudo dele e o outro amigo dele acabam falando, isso aí, isso aí, você conseguiu, você conseguiu. Nesse exato momento a Machida acaba chegando né, aplaudindo né, parabenizando o Senpai né, por ele ter conseguido entrar de primeira, enquanto ele acaba agradecendo. E ele pergunta né, se a Machida conseguiu entrar. A Machida faz aquela cara de mal né, e nós vemos que tanto o Senpai, quanto o irmão cracudo dele e o outro garoto, acabam ficando com aquela cara de preocupado né, já que ao que parece a Machida não conseguiu novamente. Só que nós vemos que a Machida conseguiu entrar sim, nós vemos que todo mundo fica bastante empolgado né, parabenizando ali o Senpai e tal. Só que a Machida tá um pouquinho corruída por dentro né, já que o Senpai conseguiu entrar de primeira, e ela não conseguiu entrar de primeira. A Machida então bastante confiante né, diz para o Senpai que eles vão competir na mesma sala novamente, e que é para o Senpai tomar cuidado com ela né, não desmunhecar né, que é para o Senpai dar tudo de si. Nós então vemos o Senpai bastante pensativo né, dizendo que ele está bastante feliz né, por ter conseguido entrar. Só que ele tá um pouquinho preocupado né, porque poxa, quando ele entrar, vai ter a presidente e a Machida lá gente, as duas batalhando entre si. E ele se pergunta se ele vai conseguir entrar nessa batalha, se ele vai conseguir competir. Voltando para casa naquele mesmo dia né, junto com a Machida, o irmão cracudo dele e o amigo dele ali também. Vemos o Senpai respondendo a Nagatoru, dizendo que ele conseguiu entrar né, e a Nagatoru parabenizando o Senpai. Nós então vemos que os dois acabam se encontrando, e a Nagatoru vem toda feliz. Senpai, 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 Nagatoru, Nagatoru. E dá aquele abraço bem gostoso, ai que abraço, meu Deus gente, que abraço gostosinho gente, ai meu Deus. Nós então vemos que os dois acabam sentando no banquinho né, e a Nagatoru acaba dizendo né, que com certeza o Senpai iria passar né, que ela já sabia, e o Senpai acaba perguntando, mesmo, e a Nagatoru sim, sim. E ela acaba falando né, que ela sabia disso, porque o Senpai é namorado dela, deixando o Senpai todo coradinho né, ele então levanta a cabeça assim, e fala, ai meu Deus do céu, é tão bom ouvir isso. Eu ouço toda hora, mas é muito gostoso né, ouvir assim o seu namorado dela, é verdade gente, é bom mesmo né. Nós então vemos a Nagatoru zoando o Senpai né, dizendo que o Senpai, se o Senpai fosse reprovado no exame, então eles estudariam né, na mesma turma, e que isso seria muito interessante, e se o Senpai reprovasse mais uma vez, ela seria mais velha do que o Senpai, em outras palavras, ela seria o Senpai do Senpai, e que isso seria muito interessante, o Senpai fica extremamente nervoso né, com medo né, por conta disso, imagina a Nagatoru, meu Deus do céu gente, mas agora estão namorando, então tá de boa né, tá de boa né, tá de boa. Nós então vemos né, que a Nagatoru pergunta o Senpai né, se ele vai viajar de casa, pra faculdade todos os dias, o Senpai então acaba dizendo que é muito longe né, e que ele tá pensando em alugar um apêzinho né, um apartamento baratinho né, perto da universidade, e a Nagatoru acaba perguntando, se o Senpai vai morar sozinho, e acaba perguntando se ele vai ficar sozinho, se ele vai se sentir sozinho longe dela, o Senpai acaba dizendo que sim né, que ele vai ficar sozinho, e acaba perguntando né, a Nagatoru, a Nagatoru então acaba dizendo né, que ela também vai ficar sozinha né, o que faz o Senpai cogitar né, de começar a ir da escola pra casa, só que gente, é muito longe, todo dia vai virar um CLT o Senpai né, um CLT estudante, a Nagatoru então coloca um sorrisinho no rosto né, e pergunta se o Senpai está preocupado, e o Senpai acaba perguntando, preocupado com o que, a Nagatoru então acaba dizendo né, muitas coisas né, que é muitas coisas, os dois então acabam se olhando né, o Senpai acaba lembrando né, que ele vai ter que enfrentar a Mashida e a Presidente né, juntos né, se ele vai conseguir, ele então acaba falando consigo mesmo né, que talvez é melhor ele ir de casa, pro trabalho e tal, e acaba falando pra Nagatoru né, que ele está um pouquinho preocupado né, mas, que ele vai conseguir né, pra Nagatoru não se preocupar né, que ele vai conseguir resolver tudo, que não é pra ela se preocupar, a Nagatoru então acaba se levantando, e acaba perguntando qual é o sonho do Senpai, o Senpai fica um pouco pensativo né, já que é o que parece, ele nunca pensou nisso, já na página seguinte nós vemos que o encontro deles dois, acaba terminando, e vemos eles na sala ali do refeitório né, na escola, nós vemos que eles estão comendo bastante né, e tal, e acaba falando né, que a cerimônia de abertura daqui a duas semanas, e que essa é a última refeição do Senpai, que é melhor ele aproveitar, e aí eu acho que fala isso aí, come bastante, come bastante, o Senpai acaba falando que é isso mesmo, e acaba lembrando né, da conversa que ele teve ontem com a Nagatoru né, onde a Nagatoru perguntou né, qual era o sonho dele, nós vemos o Senpai bastante pensativo né, e ele não consegue responder pra Nagatoru, a Nagatoru então acaba correndo né, dizendo que tá ficando muito tarde né, que é melhor isso para casa né, e nós vemos os dois se despedindo, sem o Senpai responder né, qual era o sonho dele, nós vemos o Senpai bastante pensativo ainda né, falando o que é o meu sonho, sobre o que eu quero, eu quero um emprego né, onde eu posso desenhar, um design, um mangaka, um pintor, um ilustrador, nós vemos que o Senpai está bastante confuso, nós então vemos né, que a Nagatoru acaba perguntando, se a Nagatoru terminou o seu roteiro, a Nagatoru acaba dizendo que sim né, que tá quase terminando, o que deixa o Senpai bastante intrigado, perguntando assim, que tipo de roteiro é esse, enquanto isso nós vemos que o cabelo da Yoshi se tornou um taco mano, um taco de golfe, meu Deus do céu, esse cabelo tá bem, a menina tá comendo pra caralho, olha isso gente, meu Deus, minha namorada é assim mesmo gente, se liga não, a Gomotinho então acaba respondendo o Senpai né, dizendo que a Nagatoru vai discursar né, na cerimônia de formatura, e que ela vai, vai ali né, é discursar, isso mesmo gente, ela vai representar os alunos e vai discursar, nós vemos que o Senpai acha isso tudo muito incrível né, porque poxa, a Nagatoru discursando, como assim, eles então acabam explicando né, que lá no conselho estudantil, tava a Nagatoru, o Reihara e mais uma galera ali, aonde perguntou né, se alguém se voluntaria né, pra poder fazer o discurso desse ano, nós vemos que todo mundo acaba dando uma desculpa né, até mesmo a Orihara, e a Nagatoru acaba levantando seu braço né, dizendo que ela quer ser voluntariada né, pra poder fazer o discurso, o Senpai acha isso bastante incrível né, enquanto a Yoshi e a Sakura acabam apoiando a Nagatoru, e o Senpai acaba perguntando pra Nagatoru né, o porquê que ela concordou em fazer um, fazer um discurso, a Nagatoru então acaba dizendo né, que isso é bem claro, que tem algo né, que ela quer dizer, isso então acaba chamando bastante atenção do Senpai né, enquanto todo mundo continua conversando né, que a Nagatoru é incrível, que ela é incrível, que ela é isso, que ela é aquilo ou outro, já na página seguinte nós vemos o Senpai na sala, e a professora acaba perguntando né, se tem alguém, pra poder discursar ali né, no dia da formatura né, que precisa de alguém, pergunta se alguém se voluntaria, e ninguém quer se voluntariar, fala não, eu não, é isso, é aquilo ou outro, enquanto os amigos do Senpai acabam falando que não né, que ele não quer fazer o discurso, etc e tal, o Senpai acaba lembrando né, nas palavras Nagatoru, dizendo que ela tem algo né, que ela quer falar, e nesse exato momento o Senpai acaba tomando uma decisão né, de discursar também né, no dia da formatura, já que a professora acaba dizendo né, que se ninguém se voluntariar, ela vai poder fazer uma escolha né, ela vai fazer uma votação, só que o Senpai vai lá e se voluntaria né, todo mundo fica bastante surpresa, nossa o Senpai, não sabia que ele era desse jeito, não sabia que ele discursava, nós vemos que os amigos dele ficam bastante felizes né, começa batendo o Senpai, é isso aí Senpai, vai lá, você é o bicho, você consegue, você consegue, o que você tem a dizer Senpai, o que você tem a dizer, o Senpai fica todo envergonhado né, começa a se coçar, e diz que na verdade, na verdade, e os amigos dele acabam percebendo né, que o Senpai não tem nada para discursar, o Senpai então acaba ficando bastante pensativo né, e falando consigo mesmo, que ainda ele não descobriu né, o que ele quer dizer na semirimônia de formatura, mas que se a Nagatoru consegue fazer, então ele também consegue, e o capítulo termina assim né, com o Senpai pensando né, no que que ele vai discursar na formatura, e provavelmente ele só aceitou isso, porque a Nagatoru vai discursar também né, imagina os dois se declaram gente, para todo mundo, e dar um beijão na frente da escola inteira, ai meu Deus, por favor, que seja algo assim Nanashi, senão eu vou te pegar uma porrada rapaz, porque se você terminar esse mangá, com o discursinho fuleiro, é um discursinho merda, você vai ver só hein, pelo amor de Deus hein, e ó, o Nanashi disse que vai começar um outro mangá aí gente, a gente não sabe o que que é, mas ele vai soltar, o último capítulo já está pronto, e que ele já estava trabalhando no livro né, no caso no volume 20, e o novo mangá dele, espero que seja bom né, espero, vamos esperar, mas enfim galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve aí se vão estar ajudando bastante, já é, tamo junto meus otakos maravilhosos, fui! 頑張れ頑張れ e aí, vamos lá, vamos lá, Obrigado.